Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho E o resto é mar, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz que é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais, eternidade Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais, eternidade Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver E aí 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 E aí